Quando eu digo que eu amo o meu trabalho, não é à toa, né? Porque eu posso chegar aqui pra vocês e falar que eu passei a tarde vendo o Liga dos Campeões pra estudar de alguma forma, né? Pra gente ver como os principais times do mundo estão jogando, como os principais jogadores do mundo estão se comportando e vendo esse climinha de mata-mata, de jogo importante, de jogo decisivo. Me dá uma saudade, sabia? De ver o Atlético se comportando em jogos como esse, de ver o Atlético jogando grandes jogos, grandes noites sul-americanas, noites libertadores, noites, enfim, que de certa forma todo mundo sabe que marcam de alguma maneira, né? Acho que em jogos como esse você vai ter no mínimo ali um detalhezinho que você vai lembrar pra sempre. E vendo o Atlético ainda nessa fase inicial de temporada, vendo o Atlético ainda nessa fase de grupos do Campeonato Paranaense, dá pra dizer que eu acho que o Atlético cumpriu bem esse primeiro momento da temporada, sabe? Acho que dá pra dizer que o Atlético, ele fez o que ele tinha que fazer, eu sei que ainda faltam dois jogos, acho que em dois jogos vai dar pra mudar muito pouco qualquer cenário, mas acho que o time ele conseguiu ser mais ofensivo, o time ele conseguiu dar uma minutagem boa pra maioria dos jogadores, o time ele conseguiu recuperar ali a confiança de alguns atletas. foi uma primeira fase muito importante pro Atlético, porque o Atlético ele entra nessa primeira fase de Campeonato Paranaense ainda um pouco receoso de, pô, como é que vai ser? Como é que vai ser o trabalho do Turra? Como é que vai ser o comportamento do time? Vai ser uma extensão do trabalho do Filipão? E a gente consegue ver que, mesmo sendo um trabalho de sequência, é um trabalho que teve muita coisa boa, pelo menos nesses nove primeiros jogos, óbvio, contra Cascavela e Londrina, a tendência é manter essas coisas boas, que o Atlético continua invicto, né? Algo muito legal que eu acho que o Paulo Turra trouxe, de certa forma, foi essa questão da cultura do vencer, foi um Atlético que nessa primeira fase de Campeonato Paranaense, ele lutou por todas as vitórias, é um Atlético que não assume a derrota, ele quer vencer, ele quer vencer, ele quer vencer, empatou com o Curitiba por questão de detalhe, porque produziu absurdamente mais, poderia estar com 100% de aproveitamento, com tranquilidade, e vai ter dois jogos difíceis, cara, não acho que Cascavela e Londrina sejam jogos fáceis, não, mas acredito que a gente possa terminar esses primeiros jogos, 11 primeiros jogos, né? Com uma invencibilidade boa, com uma invencibilidade interessante ali para o Atlético, de maneira geral, e para que a gente possa ver também esse Atlético indo para o mata-mata da melhor maneira possível, né? Porque esses resultados breves, assim, antes do mata-mata, eles não tirem potência de como o time, ele chega para a parte mais importante do campeonato, e eu acho que está na hora da gente ir para o mata-mata. Eu estou com uma sensação muito grande de, cara, cumprimos o que a gente tinha que cumprir aqui, agora a gente quer uma viradinha de chave. Eu acho que essa virada de chave, ela vai ser muito importante, não tático, tecnicamente, eu acho que isso aí, assim, é óbvio que o teor do jogo, ele muda um pouquinho, é um jogo com uma bagagem emocional maior, então você vai ter que se comportar diferente em vários cenários, eu acho que a gente vai pegar defesas mais fechadas, mas eu quero ver muito comportamento, porque da mesma maneira que eu acho que essa primeira fase ela fez bem, eu acho que ela inibiu o comportamento de bons jogadores. Ela inibiu o comportamento de um jogador ali que poderia se dedicar mais e naturalmente precisaria se dedicar mais. Por exemplo, o Alex Santana. Eu acho que o Alex Santana, ele é um cara de jogo grande, ele é um cara de jogo pegado, quando o jogo ele tá num ritmo desacelerado, o jogo dele, ele fica até um pouco sem sentido, sabe? Eu acho que, assim, a intensidade dos próprios pontos, com o Ed e Canobio, tende a crescer nos jogos maiores, eu quero ver o Canobio em um jogo eliminatório, em um jogo mata-mata, porque eu acho que o Canobio, ele vem se destacando tanto e eu quero sentir, eu quero testar o poder de decisão dele. Então, assim, ver como o time vai se comportar vai ser fundamental, porque o Atlético, nas últimas temporadas, é um dos times mais cascudos do futebol brasileiro. Enfrentar o Atlético no mata-mata é um desafio muito grande, porque o Atlético, ele vem se notabilizando como esse time de momentos específicos, né? É um Atlético que cresce nas Copas, é um Atlético que cresce nos confrontos diretos, e esse crescimento dá uma base muito boa para que o time conquiste o que ele vem conquistando, brigue pelos títulos que ele vem brigando, porque às vezes você pega um time melhor que o nosso, mas o comportamento do time, ele é tão legal de se ver, ele cresce tanto nos momentos certos, a mentalidade vencedora, ela é tão enraizada no Atlético, que a gente ganha de times, que o Atlético ganha de times melhores que ele. E não aconteceu poucas vezes isso, aconteceram algumas, várias vezes. O Atlético está se comportando de maneira melhor, o Atlético está se comportando de maneira mais... não é agressiva, que eu quero dizer, mas conforme o jogo pede, sabe? É um Atlético que eu acho que, desde 2019, talvez a grande diferença que ele tem é meio dificuldade de enfrentar jogos banais, assim. Ele não vai ter o melhor desempenho dele contra o Goiás na Arena da Baixada, no jogo tranquilo de Campeonato Brasileiro. Ele vai ter o melhor desempenho dele contra o Palmeiras no Allianz Parque. É até peculiar você falar, um time que, de certa forma, até prefere jogar esse nível de jogo, né? É até peculiar você falar, de um time que prefere estar em um contexto que desafie ele o tempo inteiro, do que é um contexto mais confortável, um contexto de menos pressão. O Atlético, ele funciona muito bem na base da pressão. E eu acho que esse mata-mata de Campeonato Paranense não é nosso, é o mata-mata dos nossos sonhos. Mas eu acho que, pô, sei lá, se a gente for pegar o Azuris, dá um contexto diferente ao jogo do Azuris. Dá um contexto diferente ao jogo do, sei lá quem. Dá um contexto diferente ao jogo do, sei lá quem. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Sentir esse contexto diferente, nesses momentos específicos, nesses jogos específicos, para que seja uma cultura do vencer, mas a cultura do competir. Eu acho que a cultura do vencer que o Paulo do Burra traz é muito importante, mas competir em todos os contextos também é muito importante. Óbvio que vitória e competir acaba estando muito próximo, mas eu acho que a cultura do competir é algo legal para a gente se trabalhar também. E óbvio, ver como esse time reage. Até agora está tudo muito bom, tudo muito bonito. Será que o time vai continuar dessa maneira, nessa pegada? Eu espero que sim, eu acredito que sim, tá? Mesmo com o Atlético mudando algumas peças ali, é um time muito parecido com o da temporada passada. O time da temporada passada, o time de 2022 do Atlético, ele já mostrou essa capacidade de se superar, essa capacidade de bater de frente contra quem fosse. e óbvio, em alguns momentos ganhou e em outros momentos perdeu. Acho que ficou faltando um título, né? No passado, ficou faltando levantar uma taça para coroar uma temporada muito boa, porque teve muita coisa legal, grandes histórias, né? História do Bento, história do Fernandinho, história do Vitor Roque. Então, assim, eu sinto que a gente vai... botar uma cereja no bolo se a gente conseguir levantar, nem que seja um paranensezinho. Porque eu acho que ser campeão é tão legal, ser campeão é tão legal, que os caras, quando são campeões uma vez, eles vão querer ser campeões sempre. Então, acho que esse é um ponto... Acho que esse é um ponto a ser levado em consideração, sabe? Ser campeão é foda. Ser campeão é a coisa mais legal que tem no futebol. E quando você dá o gostinho para o seu elenco, com certeza ele não vai querer deixar de consumir, vicia. Ser campeão vicia, eu acho que o Atlético, ele está dentro desse vício do bem, podemos dizer assim.